Nosso assunto agora é fertilizantes e relação de troca. Eu converso com a Annelise Izumi, analista da consultoria agro do Itaú BBA. Ela já está conectada aqui comigo. Bom dia, seja muito bem-vinda ao Bem da Terra. Bom dia, bom dia a todos que estão assistindo. Prazer falar com você, Annelise. Olha, o levantamento que vocês fazem, né, mostrou agora que a Ureia obteve uma leve queda no preço. O que motivou essa queda e quais fertilizantes também tiveram retração? Tá, falando um pouquinho específico da Ureia, né, é muito em relação ao mercado internacional, né. Nesse momento a gente teve tanto os Estados Unidos quanto a Europa saindo do mercado internacional, né, já que as aquisições já foram feitas, né, e o período de aplicação também, tá. Com isso o mercado acabou arrefecendo, as origens desse produto começaram a construir um pouquinho de estoque nesse momento, né, e consequentemente esse preço caiu, tá. É válido lembrar também que o preço do gás natural, que é a matéria-prima principal aí pra produção de ureia, está em preços super elevados, né. Então com isso a gente pode ver um piso, né, pro preço. Então, por exemplo, a ureia nesses patamares que estão hoje considerando o preço do gás internacional aí, a gente vê que a ureia já atingiu um piso aí com essas quedas, tá. Nesse momento o Brasil já começa a entrar nesse fluxo aí de compras, mas ainda a gente nota que ainda não está tão, ainda está tão movimentado, né, as aquisições ainda estão mais lentas, tá. Em relação aos outros produtos, né, tanto o MAP quanto os potássicos, eles também tiveram quedas, mas as quedas foram bem menores comparado com a ureia, tá. Agora, o estudo também mostra, né, que as safras, em comparação aos meses anteriores, a relação de troca ainda permanece alta. Mesmo assim, o momento se torna válido para efetuar essas compras? Sim, se torna válido, principalmente porque não temos tantas perspectivas aí de queda, tá. No caso da ureia, como eu disse, tem a matéria-prima principal, que é o gás natural, que está em preços elevados, tá. No caso dos fosfatados, a gente tem alguns problemas em relação à China, né, que tem tido dificuldade de colocar o produto no mercado externo, principalmente porque a China está abastecendo ainda o mercado interno, está no final desse abastecimento e próximo aí de colocar esse produto no mercado internacional, mas ainda estão tendo dificuldades. E no caso dos fosfatados, dos potássicos, desculpa, tem um problema que é em relação à Rússia e Ucrânia, né, são os principais produtores aí desse produto, e a gente ainda não começou a sentir os impactos, né, dessa falta de produto, né. Quando a gente olha as importações até agora, as importações, elas estão vindo dentro do esperado, muito parecido com o ano passado, né. São navios que saíram há 90 dias atrás, né, antes de começar a guerra. Então, a gente vai começar a sentir um pouco dos impactos aí mais para frente, tá. Então, por conta disso, né, olhando a relação de troca que está em patamares melhores, quando a gente olha pelo menos o mês passado, né, começou a cair, a gente considera, sim, que é um momento bom de compra aí para os produtores, olhando essa relação de troca. Eu só tenho só mais um segundinhos com você, eu queria otimizar para falar de uma entrevista exclusiva que o Canal Terra Vida transmitiu há pouco com o presidente Jair Bolsonaro, em que ele afirma que com os esforços brasileiros, o país não corre o risco de ficar sem acesso aos insumos. Olhando para o mercado, como é que vocês estão vendo essa situação? Está delicada? Existe uma possível falta de insumos a longo prazo? Tá. Olhando da questão técnica, né, primeiro com os preços super elevados de fertilizantes, a gente já considera que a aquisição seja um pouco menor, tá. Do ponto de vista técnico ainda, a gente considera que ainda tem uma reserva desses nutrientes no solo, que serão utilizados esse ano, e também tem a questão de estoque, tá. Além disso, os fluxos, eles não foram cortados, né, Então, continua chegando aí ainda esses macronutrientes, tá. O que a gente pode ver é um cenário apertado, principalmente pelo período de aquisição dos produtores, né, os produtores deixando ali um pouquinho mais para frente, para ver se consegue um preço um pouco melhor. Então, pode ser, né, que tem alguns entraves logísticos, né, no recebimento, caso ele seja muito concentrado ali no período de aplicação mesmo, nas lavouras, tá. Mas a gente considera um cenário apertado, com pontos de atenção, mas, tecnicamente, a gente considera que não tenha grandes problemas, tá. Tá certo. Muito obrigado pela sua participação, né, Elize, trazendo esse panorama em relação ao mercado de fertilizantes, esse balanço, esse estudo feito pela consultoria, pelo Itaú BBA. Muito obrigado pela sua participação, tenham todos um excelente produtivo dia aí. Obrigado. Obrigado.